A Diliane preside a Associação dos Pequenos Produtores e Familiares da Agrovila 13, no município de Serra do Ramalho. E esse é um exemplo bem sucedido de uma experiência que vem com assistência técnica diversificando demais. E é esse o grande propósito nosso da SDR, não é isso? Isso. Quando a assistência técnica chegou, a gente tinha a cultura bolvina. E com eles, a gente foi ampliando para o ovino, que hoje é onde a gente está com o projeto do Bahia Produtiva. Também veio o projeto Horta, com o nome Catilé. Se quiser estar vendo nas redes sociais, veja. Catilé é um projeto feminino de hortaliças, onde a gente participou do PA pela Conab. Temos também muitos produtores que estão, além do bovino, com a apicultura, desenvolvendo também a apicultura na nossa comunidade, como renda de vida também, junto ao leite, junto à paisagem. Então, também temos a apicultura. Então, a gente, com a assistência técnica, a gente mudou e a gente teve uma visão para o mercado, não só do leite, como também das ovelhas, do mel e das hortaliças. Esse é o propósito de todo o nosso trabalho de assistência técnica para toda a Bahia. E assim, melhorar a produção e produtividade da agricultura familiar. E assim, melhorar a produção e produtividade da agricultura familiar. E assim, melhorar a produção e produtividade da agricultura familiar.